Boa noite. Em Itambacuri, um rapaz de 20 anos foi preso pela Polícia Civil após denúncia de cárcere privado comunicado pela mãe da vítima, uma menina de 13 anos. O relacionamento teve início no começo deste ano, quando a adolescente tinha 12 anos e com consentimento. O caso de amor proibido foi parar na delegacia de Polícia Civil. Esse homem foi denunciado pela sogra de manter a filha dela em cárcere privado. Tudo indica que houve agora pela manhã uma desavença entre a mãe e o acusado. Daí então ela compareceu à delegacia, narrando um fato que depois de apurado a gente viu que a gente deparou com outro fato. No entanto, a gente supõe que deve ter havido alguma desavença entre a mãe e o acusado, onde fez ela nos procurar na delegacia de polícia. Os investigadores foram até a casa onde o suspeito de 20 anos vive com a adolescente de 13. A história do namoro teve início em janeiro, quando a jovem tinha 12 anos de idade. Nós recebemos a notícia crime de que estaria ocorrendo um cárcere privado em um bairro da cidade. De imediato, a Polícia Civil deslocou com os investigadores até o imóvel e lá deparamos de fato com o acusado e uma criança deitados em uma cama, onde fizemos a condução até a delegacia. O casal de namorados estava junto há nove meses. Foi depois de um desentendimento com a sogra que o romance proibido chegou ao conhecimento das autoridades. Após ouvirmos a adolescente na presença do Conselho Tutelar, ouvimos também a mãe dessa adolescente e ouvimos o acusado, nós então tomamos conhecimento de que não era de fato um cárcere privado, em que pese estar acontecendo crime de estupro, mas com o consentimento da própria mãe, que sempre levava o acusado para a casa dela também, onde dormia com essa criança. Segundo relatos, se conheceram num barzinho da cidade, por volta de uma hora da manhã. A criança ainda na época tinha 12 anos de idade e então a mãe apresentou a própria filha para o acusado. A mulher, mãe da adolescente, foi presa pela suspeita de consentir a conjunção carnal. Na delegacia, o suspeito confirmou o caso. Eu não sabia, chegava tudo, deixava dormir lá na casa dela, bebia na casa dela, tudo junto lá. Eu fui sexta-feira que eu dormi na casa dela, na sexta-feira. Aí nós fomos lá, a mãe dela estava bebendo, eu cheguei, bebi, aí depois ela começou a discutir, eu falei que ia embora, ela veio com facão, a menina está de prova e tudo, veio com facão, com ameaça, eu fui sair e fui embora. Eu não entendi porque ela fez isso. Olha, nós passamos todo o caso para a autoridade policial, onde ele entendeu que cabe também a prisão da mãe, né, pelo fato dela estar sendo omissa. A menor foi entregue a uma tia, né, como de forma legal e agora está sob a tutela dessa tia dela. Ainda segundo a Polícia Civil, se o delito for comprovado, o investigado irá responder pelo crime de estupro de vulnerável em concurso material com o de cárcere privado.